E comprar só uma, não vou comprar muito Gold? Fala gente, aqui é o Gui E hoje nós vamos jogar Memesia Sim, eu tô de level máximo e... Oi gente, parem de ruxar e fazer um favor E hoje nós vamos farmar muitas gemas Ou fragmentos, eu chamo de fragmento mais fácil Tipo pra farmar mais fácil, né? Porque eu vou estar com uma meta ambiciosa Eu pretendo, ó, comprar todas as gameplays do jogo Eu já comprei duas com... E eu vou comprar tudo com fragmento As duas que eu comprei foram Double Money e Double Espe Agora eu vou tentar comprar Lucky, Double Gem E Capibera Vou tentar comprar elas Vai ser bem difícil, mas vamos lá Mas antes de tudo, bora dar aquela roletada, né? Aqui, comprar só uma Não vou comprar muito Gold? É aquela Dogzinha, né? Quer dizer, é aquela... Aquela Buda, é a boa Peguei uma fruta Tá com o bowl, hein? Gold e porra, vou armazenar Que eu vou ficar com a minha Dogz mesmo Tá bom A gente vai farmar fazendo raid Ah, onde é que fica essa raid? Só tem um lugar pra fazer raid nesse jogo Que fica nesse lugar Enquanto eu vou lá Eu vou aqui, vou ter um papo com vocês, né? Porque vocês são a minha companhia, ó Mano Não, calma aí Nem vai dar tempo Velho, é muito rápido É, não tem nem graça, cara Ah Cancelou? Ah, vai logo, vai Vou até o lugar da raid Porque assim Eu farmei até o level máximo de Flame Mas teve um cara que me deu uma Dogz, velho Mó humilde Agradeci muito a ele E assim Falam que level máximo Falam que pessoas que estão até no level 2000 Solam essa raid Se eu tô no level 2400, velho Tô no level máximo Não é possível que eu não soli essa raid Porque assim Eu tô de raça V2 Mas assim Falam que sozinha é um pouco complicado Com esforço você ganha Cadê os bichos? Cadê? Ah Tem um bicho vindo aqui Aqui, ó Esses bichos, né? Os caras normais já não conseguiam matar, não É, já estamos na uso do segundo Wave Como eu vou fazer muita raid, não Só pretendo fazer um Comprar uma Game Pass Mas assim, né? Saga, saga, né? A gente vai até conseguir Saber, ó Liguei meu poder Vou aqui usar o máximo de skill Tá bom, eu já tô na Wave 3 Ah não, Wave 4 Ah, gente Essa raid é muito fácil O ruim, gente Dessa raid É que o boss Ele tem um poder Que é muito roubado E engraçado Ele usa a carta de reverso Do Uni Nessa hora Se a gente bater nele É a gente que leva o dano Então eu tenho que ficar fugindo Que ele me persegue Do mesmo jeito Wave 5 Vem esse boss, né? Super Pop Cat Quer saber? Vem com tudo Tá, você já liga o poder aqui Da sua raça, né? Aqui, aqui, aqui eu uso Nossa, hein? Que bicho chato Ele quebra rack Assim, gente Eu peguei com a de tudo ainda hoje Tipo, V2 Peguei ainda hoje Mas assim Peguei já faz umas horas já Só tenho prática Eu só tenho mais 10 minutos E eu ainda tô na metade Preciso ser bem rápido Memorei tempo Para matar esse Aí é comadinha, né? Você também spawna do meu lado E quase me infarta Cadê o próximo bicho? Tem o cara que ainda tá vivo Deixa eu matar ele Wave 7 É, Wave 7 E o boy é o mais chatinho De matar Mas assim É Saga, né? Eu só ganho 3k de fragmento Concluindo essa raid O que na minha opinião É muito E é bem E é muito bom É, o Wave 8 Já Ah, vai pra cima Vou ver Vou aqui uns ataques Pra já, né? Aproveita pra mim Tem que saber Liga a raça E vai pra cima Logo, né? Bicho chato Tá Penúltima Wave Aí, ó Esses Não sei o que Tequete É muito É chatinho De matar esses Daí Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ah, vai me dizer Que ele se teletransporta Agora Queria Essas eram as horas Que eu sinto falta Do meu Flash Step O cara ainda Tá de Ice Cara O cara ainda Tá de Ice Power Oi, esse Match Eu tequete É meio chato De matar, né? Ah, que saber Cara Vai pra cima Vai pra cima Vai que é tua Vai pra cima Soro Gente Eu farmei Até agora De Flame E não Sério A Flame É muito boa Pra passar na máquina Se morre Aí, ó Chegamos no Boss A gente tem Cinco minutinhos Pra Que bicho Rápido Bicho Rápido Da PES Vai ser chatinho Matar esse cara Meu Deus Aí, ó Ele ligou Reverse Agora Agora Não posso Dar Nenhum Hitzinho Nele Ah, já foi Ah, vai pra cima Mesmo Usa aqui Os ataques Liga o Haki Né Quer dizer A habilidade Da raça É, ó É, ó Ele já tá Na metade Da vida Já Ah, droga 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 Eu usei ataque Sem querer Eu não vi Que ele tava Aqui Aí, ó Só ir Quando a habilidade Da minha raça Carregar de novo Eu vou pra cima Deu bicho Deu bicho Aí, ó Ele tá Com Esse negócio Tá bom Bora pra cima Meu Deus Meu Deus Liga a raça Aí, ó Ele usou Esse poder A gente não pode Nem dar um Pra estar na cozinha Nele Aí, ó Não, pô Vamos concluir Essa raid Vai ser com o tempo O cara Me obriga A ficar parado Solei Ah, 2750 Ah, qual que Raia fruta Que eu ganhei Terminando Essa raid É, aqui Eu ganhei O que? Inventário Ganhar Invice Bopo Não é Fica aí Cara, eu tô Com essas Island Aqui como Bad Point Mas eu vou botar Mr. Beast Island É, velho Tinha ficado Mólo Eu, Chica Eu tô tão acostumado Com o voo da Flame Que eu sempre acho Que eu vou sair voando Igual a Flame Tá bom Mas indo pra lá, né Ah, não, gente Gente, eu acho que eu só vou pegar até 10 calas de fragmento Acho que eu vou fazer só mais uma, duas raids Não vou fazer tanto assim, não Saiu, né Tá de boa Aqui, ó Aqui é o ponto de spawn Né The bad O ruim é que o meu jogo tá travando Tá rodando a cada um segundo Ah, bonita Eu podia ver quanto tempo faltava pro meme bicho spawnar, né Faltava uns 20 minutos Não, velho Fiquei engastalhado Ai Engastalhado Tá bom Só vou mais uma E deixa aqui ver Tem Opa Tem um level máximo Será que ele vem raid? Pô, se ele vem raid Aê, fi GG 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 Vamos ter reforço na raid GG Ah Cadê o cara? O cara saiu da raid O cara saiu Ah Ah, velho Sacanagem, né O cara sair da raid Pô, velho Que sacanagem Pensei que o cara ia dar um help em mim na raid, velho Que sacanagem Acho que até que ele ia Mas ele pulou demais, né Acho que foi isso Ai, droga Tá, wave 2 As primeiras 5 waves Eu faço elas rapidão De tão fácil que elas são Olha a rima do guizão Hehe Eu ia bem numa batalha de rima irmão Porque eu sou um bonzão Porque eu sou bom no meme si Tá, chega, chega, chega Tô mais passando vergonha Do que moedando talhão Wave 4 já Esses bichos aqui São tanques Eles são chatinhos Mas dá pra lidar É tipo Cara Mano Eu que só level máximo No Blot Fruits Cara É muito parecido Com Blot Fruits Esse jogo aqui Morre Droga Morre Tá bom Agora a gente vai matar Esse Super Pop Cat Faz o seguinte Ó Usa as skills E vai pra cima O click é a solução Pra matar esse bicho Quando ele começar A te atacar Você liga Aqui a minha shark Porque aqui ó Eu liguei a minha shark Porque aí você ganha Muita defesa Aí ó Ele veio né Olha a vida Que o bicho já tá né Se eu tivesse com aquele cara Eu já teria assolado ele Faz tempo Agora é só esperar A minha Fui tão rápido Que ele nem viu Olha a minha raça Carregou Mas daí ó Morreu Pronto Já estamos na sexta wave Terminei Essas waves Aqui bem rápido Porque véi Doug é roubado Ai véi Tem que esperar Carregar os ataques Aqui toma Ó Aí eu aguento ele Wave Sétimo wave Agora eu vou ter que bater Em capibaras Me dói bastante Fazer isso Tá bom Vamos aqui né Derrotar né Capibaras Pô vai Deu spawn de uma Nas minhas costas Aí Você é covardia E a gente Só pode morrer Três vezes A gente morrer Mais de três vezes Nessa raid F pra nós Oitavo wave Aqui é o dog E a gente manda aqui né Já um Tá Agora cadê Aí ó O nano wave Vamos aqui Esse Metro T-cat É muito Chato hein Cara Esse Metro T-cat Me atrasou Muito Aí ó Já liga Já liga a raça E vai pra cima Não tô nem aí Dá 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 espadada mesmo Vai pra cima Importante é isso Você ser corajoso E ir pra cima Fiquei muita A vida Liga a vida Liga a raça Liga a raça E vou pra cima Desligou Acho que eu ia dar aqui Pra usar as skills Da dog Ele me congelou Liga o raça Agora Usa daqui Ai Toma esse ataque Ai meu Nossa Aí ó Vou ligar a raça E vai pra cima Você liga a raça E vai pra cima É o tutorial De como vencer Essa raiz De Já que no Eu ia falar Bloca fruta Véi Aí ó Matamos Hora do boss Esse boss Anda numa velocidade Que realmente Me surpreendeu Ai droga Veio logo Ai que desviada Épica Cadê o bicho? Ah nossa Ele tá ali Ai droga Não vi Véi É muito pouco Tempo Pra notar Mas ele só usa Esse ataque Por pouco Tempo Então dá Assim Dá pra evitar É se ele Parar de sumir Do nada Já vai Aí ó Mano Eu preciso Real Recuperar Minha vida Agora Mas se bem Que eu tenho Três vidas Né E a raid Tá quase Acabando Então Por mim Dá pra Eu vou Eu vou esperar Ele dar o próximo Reverso Card Droga É sempre Quando eu vou mandar O ataque Esse cara faz isso De propósito Tá bom Vai pra cima Vai pra cima Minha Nossa Vai Meu Deus Meu Deus Mano Se eu não ligasse Minha raça Agora Eu estaria Frito Aí Matei Calmei Aí ó Ganhei uma arma Cadê Inventário Hehehe Agora Com essa carta Deixa eu ver Copycard Reverso Agora Quem que Ousar Me dar Um peteleco Morrerá Aí ó Mas eu vou Mas gente Eu vou finalizando O vídeo aqui Mas então Gente Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal Falou Fui